O primeiro irmão foi para uma aldeia distante, onde com a varinha de sabogueiro na mão, assassinou um bruxo que não teve nem a oportunidade de lutar. Tomado pelo poder que a varinha das varinhas havia lhe dado, ele seguiu para uma estalagem onde se gabou por sua invencibilidade. Mas naquela noite, um outro bruxo roubou a varinha e por segurança cortou a garganta do mais velho dos irmãos. E assim a morte levou o primeiro irmão.